Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que muito constantemente fala de horror, que de vez em quando fala de HQs, mas que não é um expert em HQs por isso hoje gente, eu trouxe a pessoa que é HQ ambulante, é o filho do Stan Lee, padrinista em pessoa, sobrinho da Marvel Bom, vocês devem me conhecer do Toga, eu sou o Leo Oliveira, se não me conhece, me acompanha por lá inclusive eu estou fazendo conteúdo sobre quadrinhos eventualmente e também me sigam no Instagram, porque lá eu comento bastante sobre quadrinhos O importante é lembrar que o Leo é padrinho desse casamento, que vai sair se vocês apoiarem esse VEDAC esse mês de vídeos especiais de arrecadação do casamento então compartilhem esse vídeo aqui para os seus amigos que curtem horror, que curtem terror, que curtem HQ e que curtem Marvel porque o tema de hoje é HQs da Marvel de terror Pra quem não sabe, a Marvel tem um histórico muito grande com o terror antes mesmo de ter o nome de Marvel, lá nos anos 50, quando ainda era a Time, eles publicavam muitos quadrinhos de terror porque era o que dava dinheiro, porque vinha daquela época dos Poops ainda e o horror sempre foi muito grande nos quadrinhos e a Marvel teve essa era clássica, mas ao longo dos anos 80, 90 e 2000, recentemente, então ela tem também ela sempre vai acabar voltando para o horror de uma forma ou de outra e aqui a gente vai abordar as diferentes vertentes do terror na Marvel que tem grandes frutos e em alguns momentos a Marvel adaptava histórias que eram originalmente concebidas para ser horror e terror quem é fã de Stephen King aí sabe que a Marvel já publicou HQs adaptadas de histórias dele várias vezes mas muitas vezes, heróis que nós conhecemos aí de suas histórias de ação já tiveram uma pegada de horror aí em alguns artes específicos gente, tem muita coisa para falar sobre esse tema hoje nós selecionamos somente 4 se vocês tiverem mais interesse, eu trago o Leo mais vezes aqui pro canal pra gente falar de outras HQs da Marvel de terror Bora lá então Vamos começar então falando de uma HQ de um personagem o qual eu gosto muito, acho que o Leo gosta também e sei que muitos de vocês gostam porque dos personagens que foram aí pro mainstream do blockbuster da Marvel pode-se dizer que seria o personagem mais místico né mais relacionado com esse lado ocultista aí que a gente gosta que é o Doutor Estranho mais especificamente nessa HQ aqui Doutor Estranho está ao lado do Doutor Destino que é conhecido aí como o vilão principalmente do Quarteto Fantástico e estamos falando aqui da HQ Triunfo Torment basicamente essa HQ começa com o velho Gengis que é tipo um deus ancião que é bem velho mesmo mais velho do que a humanidade ou qualquer espécie senciente que a gente conheça bom e o velho Gengis a cada 100 anos ele desperta pra um momento de lucidez celestial e resolve contar pra alguns seus aprendizes como ele conheceu o Doutor Estranho e o Doutor Destino e aí ele desperta pra uma necessidade que ainda não vai ser revelado o que é que leva ele a convocar todos os feiticeiros mais poderosos do universo pra que eles compareçam em um templo pra se enfrentarem basicamente no dia seguinte todos os magos chegam ali então pra competir pelo título de Mago Supremo vai ser um torneio por esse título aí e sim o Doutor Estranho já era o Mago Supremo mas nessa competição ele teria que se reafirmar e provar que ele era mesmo merecedor desse título e os dois competidores mais relevantes ali eram o Doutor Estranho e o Doutor Destino Muita gente deve ficar se perguntando por que que o Doutor Destino é um personagem importante em histórias de feitiçaria é porque muita gente só leva em conta o filme do Quarteto Fantástico e por conta dos filmes na verdade do Quarteto Fantástico não foram atrás de personagens nos quadrinhos mas o Victor Von Doom é um dos melhores vilões da Marvel justamente porque... É o Victor Von Doom Gente, ignorem as crianças gritando, tá bom? É terror e as crianças gritam É porque o Victor Von Doom além de ter os poderes oriundos da nuvem cósmica que também deu os poderes pro Quarteto Fantástico e também ser um rei, um imperador na verdade lá da Tiveria e por ser um rei ele tem acesso a dinheiro e a tecnologia ele também sempre foi muito ligado a magia a Lativeria, o reino dele, que fica lá no leste europeu sempre teve muita ligação com histórias de feitiçaria então além da ciência e dos poderes da energia cósmica ele tem o conhecimento da magia então ele é um bruxo tecnológico com poderes de energia então ele é muito forte Voltando do Olímpico da história então chegamos nessa competição o torneio acontece e acaba que o vencedor é o Doutor Estranho mesmo então parece que não deu diferença nenhuma mas tem uma pegadinha ali é estipulado pro Doutor Estranho que ele vai ter que conceder uma graça, um desejo a um dos competidores ali que não tenha sido vencido completamente no torneio e esse competidor é o Doutor Destino a princípio o Doutor Destino acha isso até meio ofensivo porque assim, ele não precisa da ajuda do Doutor Estranho mas ele acaba percebendo que tem uma coisa que ele quer sim e ele pede a ajuda do Doutor Estranho pra ir com ele até o infer... vá com ele até o inferno recuperar pra recuperar a alma da mãe dele do próprio demônio e você que tava aí se perguntando até agora tá bom Felipe, onde que o terror entra nessa história? o terror começa principalmente a partir daqui porque as coisas lá no inferno vão pra outro lado da Marvel que você talvez não conheça bom, e muita gente fala que esse quadrinho não é exatamente sobre o Doutor Estranho mas sim sobre o Doutor Destino e é por isso, por esse segundo trecho aqui que falam isso do porquê da alma da mãe do Doutor Destino ter aí parado nas mãos do demônio era uma cigana que tinha ligação com a feitiçaria mas ela almejava ter mais poder até mesmo pra poder proteger o seu povo e então ela acaba fazendo um acordo com o Diabo que no caso da Marvel o Diabo é o Mephisto que assim, entendam esse Diabo aqui, o Mephisto não como o Lucifer ou como o Satã convencional ele é de um inferno, que é na verdade um inferno extradimensional que acaba sendo um inferno pra todos os reinos ali tipo assim, não é por exemplo que nem tem lá em Asgard que a Hela controla o Reino dos Mortos não é um Reino dos Mortos, é um inferno mesmo com fogo e tal, com aquelas construções mais clássicas mas não é o Diabo, é o Mephisto que é essa espécie de demônio aqui e bom, uma coisa muito massa que tem nessa HQ que é um dos grandes pontos positivos é que a gente tem a arte do Mike Minola que muitos de vocês devem conhecer por ser o criador do Hellboy inclusive uma galera fala que ele já tava meio que estagiando ali né desenhando o Mephisto em artes muito incríveis que dão uma ambientação muito massa ali pro inferno e que com certeza inspiraram um pouquinho ele aí a criar o universo do Hellboy nos seus trabalhos seguintes inclusive falando do Hellboy aqui só pra vocês terem uma noção do que é o Hellboy é tipo uma história de super-herói tipo assim, tem os arquétipos de super-herói mas é muito ambientado no terror seja o terror de Lovecraft ou o terror dos contos dos irmãos Green e assim, a gente tá pensando em trazer mais conteúdo de Hellboy seja aqui no canal do Felipe, seja lá no Toga porque é um universo muito rico e apesar de ter tido um filme ruim ano passado ainda tem a possibilidade de adaptações então deixa nos comentários o que vocês acham dessa possibilidade de Hellboy a segunda indicação que temos aqui pode surpreender você ainda mais que a do Doutor Estranho porque aqui a gente tem um personagem que pra quem não é tanto no meio dos quadrinhos pode tá muito distante aí do que vocês imaginam do estereótipo de um personagem numa HQ de horror mas o Hulk ele retorna um pouquinho aqui as suas origens monstruosas né e ele vai além a gente tem aqui o Hulk na HQ Imortal Hulk na sua versão mais monstruosa de todas a gente tem o personagem do Hulk nessa HQ numa versão bem mais sombria onde durante o dia ele é o Bruce mas durante a noite ele assume a forma do Hulk durante a madrugada inteira e meio que o personagem aceita aqui as suas condições físicas e psicológicas e se entrega inteiramente pra esse lado mais sombrio tanto quanto ele tá como Bruce tanto quanto ele tá como Hulk a gente vai ter então o Hulk que é violento que mata sem piedade e que tá sendo perseguido por várias instituições pelo governo, pelo FBI e pelos próprios vingadores no contexto clarinho só pra explicar o porquê de se chamar o Hulk Imortal isso aí se dá pelo fato de lá na Guerra Civil 2 que saiu em 2018 se eu não me engano em 2018 mesmo o Bruce Banner tinha chegado pro Gavião Arqueira e falado assim ó eu não quero participar de mais uma guerra porque eu acabo matando muita gente então eu quero que você me ajude a me matar e aí o Gavião Arqueira aceita e elabora uma flecha especial para poder matar o Bruce Banner e aí beleza ele dispara a flecha ela entra no crânio do Bruce e aparentemente ele morreu mas aí ele simplesmente foi enterrado e aí o Hulk trouxe ele de volta por isso que o Hulk é Imortal não Bruce Banner inclusive uma das primeiras cenas do quadrinho é isso é o Bruce em uma loja de conveniência e uma garotinha entra lá um assaltante entra logo atrás dela acaba por acidente matando ela matando o Bruce Banner e matando o balconista e umas páginas depois a gente vê o corpo do Bruce no necrotério e do nada a mão dele fica verde e o Hulk mais uma vez ressuscita ele por isso que o Hulk é Imortal além do roteiro brilhante do Al Willing o desenhista é o Joe Bennett o nosso querido Bené Nascimento ou seja, é um brasileiro que faz o quadrinho ele estava um pouco sumido da Marvel assim no questão dos personagens mainstream mas ele ganhou esse destaque aqui todo mundo acha que é o melhor trabalho dele tanto é que ele foi indicado a Wisner que é tipo o Oscar dos quadrinhos porque o estilo dele combina perfeitamente com a proposta esse quadrinho aqui tem um pouco daquela vibe dos monstros da Universal dos anos 30 tem também um pouco daquela vibe de Lovecraft que está totalmente em alta mas ao mesmo tempo tem a vibe dos quadrinhos de terror da Marvel dos anos 50 que eu já mencionei aqui tipo assim, ela é clássica ao mesmo tempo que ela é inovadora ela tem um aspecto atual é inovador porque você pega um personagem que está no mainstream hoje em dia você desconstrói ele pegando conceitos existencialistas que vem desde a época do Magic e o Monstro e inclusive tem algumas frases que o Allwin coloca ali no roteiro que são fazendo referência ao Magic e o Monstro ele começa ali a história colocando a frase há sempre duas pessoas em um espelho nesse sentido de que você enxerga o seu próprio reflexo mas você conhece o seu próprio reflexo aquela questão de que nós somos humanos ou somos monstros a gente vai ver o personagem do Hulk lidando com todos esses dilemas aí que personagens como não só o Dr. Jekyll mas também Frankenstein, Draco ou Lobisomem eles também tinham que lidar desde as histórias mais clássicas de terror que tivemos aí e assim, a gente nunca teve um Hulk tão feio no melhor sentido possível que nem esse os dentes deles são de monstro mesmo a musculatura dele é toda distorcida assim, ele é muito forte mas assim ele fica totalmente curvado e assim a primeira vez que ele aparece é um splash page gigante pra dar a sensação do tamanho dele a escala da criatura e ele não é em momento algum retratado como um herói ele é sempre um monstro sempre que ele vai combater os Vingadores ele é maior que todos, ele é sempre muito ameaçador tem uma parte do quadro em que o Hulk acaba indo pro inferno e tendo uma viagem, uma bad trip mesmo assim que as criaturas que aparecem ali no inferno também lembram muito as inscrições do Lovecraft e também tem a questão da radiação que ela fica o tempo inteiro assim meio que uma energia, uma aura sombria pairando sobre o Bruce e sobre o Hulk meio que falando no ouvido deles o que eles tem que fazer e chega um ponto assim que você acha que é tipo uma espécie de divindade macabra também tem um ponto em que o Bruce Banner e o Hulk tem a parede entre eles quebrada e eles acabam virando a mesma pessoa você percebe que não tem diferença a crueldade do Hulk é a crueldade do Bruce Banner e entra a questão também da criação dele pelo pai que acabou gerando muitos traumas nele, dissociação de personalidade e é bem profundo o quadrinho recomendo bastante porque foge muito do padrão da Marvel fugindo aqui então dos Vingadores centrais vamos fugir dos super heróis no caso aqui vilões que vocês já conhecem e vamos falar de um cara que vocês também já conhecem e constantemente passa pela Marvel que é o Stephen King muitos de vocês já me pediram para falar aqui no canal do conto e da HQ Annie que é um conto do Stephen King que foi adaptado para os quadrinhos pelo Mark Guggenheim com as artes do Alex Maliff. Nessa HQ a gente vai acompanhar o Johnny que é um psiquiatra que vai ter que atender o paciente a quem ele se refere apenas como Annie. Até certa parte da HQ a gente não conhece o nome dele. No conto o nome do personagem não é revelado em nenhum momento já vi na HQ como a HQ expande um pouquinho as informações do conto a gente tem um nome sobrenome para ele e Annie é a sua inicial do meio. De qualquer forma o psiquiatra se refere a ele apenas como Annie. Esse Annie então é um cara que sofre de transtorno obsessivo compulsivo e que esse transtorno veio após um encontro traumático que ele teve com uma figura estranha numa das suas explorações enquanto fotógrafo. O Annie era um cidadão do Maine como 89% das histórias do Stephen King. Ele era um fotógrafo paisagista, ele registrava monumentos assim ou então paisagens naturais mesmo e ele acaba tendo contato com umas rochas numa formação estranha que elas ficavam dispostas em círculo e no momento em que ele registrou a foto na foto tinham oito pedras em círculo. Assim que ele abaixou a lente da câmera tinham sete e isso do nada automaticamente fez ele sentir um medo muito primitivo muito irracional que ele não sabia explicar mas ele sentia que se tivesse sete pedras a humanidade estava perdida simplesmente por isso. Ele sentia que tinha que ter um número par tinha que estar disposto em círculo em um número par para que alguma coisa que habitava dentro daquele círculo não escapasse dali. Se o El acabou de contar isso você disse o que? Pode repetir? Sim! É a sensação que você vai ter além dessa HQ e além desse conto. E a gente vai acompanhando o psiquiatra entendendo como que é a vida do Annie porque depois que ele teve esse primeiro contato assim que ele chega no apartamento dele a primeira coisa que ele faz é dispor todos os móveis e todas as decorações do apartamento em círculo para que tudo tenha o mesmo número par e tudo tenha a mesma formação das pedras para que ele tenha certeza de que aquela criatura não vai escapar. Inclusive no quadrinho tem uma representação muito foda na arte dessa criatura, desse monstro que muita gente leva a associar com Lovecraft mas o próprio Stephen King diz que não é não tem nada a ver com Lovecraft. A gente sabe que Stephen King está sempre evitando de falar que ele inspirou o seu macroverso em Lovecraft mas na verdade é que aqui em Anne tanto no conto quanto na HQ a gente tem referências sim a uma controverso do autor que a gente sabe que sempre está interconectado aí inclusive tem referências para a saga A Torre Negra. A gente ainda deve falar disso em breve aqui no canal. Mas assim, referências em partes não vão ler a HQ ou o conto mesmo esperando que vocês vão encontrar uma obra majestosa com acontecimentos de outro mundo porque a gente tem vislumbres ali dessa criatura dessa entidade monstruosa que o Anne acha que está prestes a invadir a terra e acredita que essa entidade vai vir e vai causar um verdadeiro apocalipse que ele é o único que pode impedir só que a gente tem esses vislumbres da criatura um pouco mais assim pelo ponto de vista dele. Entendam que aqui, tanto o Stephen King quanto o Guggenheim vão trabalhar um pouco mais as questões psicológicas de onde vem os traumas de um indivíduo falar um pouco do transtorno obsessivo-compulsivo do que de fato da veracidade para essa ameaça desse monstro aí no meio desse círculo de pedras. E aí entra também uma das grandes decepções do quadrinho decepção para quem foi lendo esperando uma coisa de monstros porque o verdadeiro terror não é exatamente a criatura ela é sugerida ali, ela não tem uma resposta exatamente clara mas no quadrinho principalmente o final é para você pensar, é para você refletir é por isso que tem muita gente que prefere o final do conto aí a gente não vai entrar tanto em spoiler é para você conhecer as duas obras. E também já é 2020 e eu ainda tenho gente aparecendo na internet falando ah não, o Lee Stephen King não sente medo mas o povo ainda não entendeu não entendeu ainda gente não vou nem falar de horror psicológico aqui porque já tem um milhão de vídeos falando disso. Para finalizar essa lista a gente vai falar de uma história de horror que já tá um bom tempo aí na Marvel que é Blood, uma história de sangue do J.M. Demetrius e do Kent Williams em Blood a gente vai acompanhar ali a história de um bebê que há muito tempo foi encontrado por uma jovem no Rio numa cesta ali no menor estilo Moisés e foi criado até o início da idade adulta num monastério, sendo cercado por monges com vários ensinamentos religiosos quando ele se torna um jovem adulto então ele se revolta porque ele descobre que esses ensinamentos que ele tanto segue não foram escritos por uma mão divina não foram escritos por Deus de fato é algo que vem dos homens isso quebra todas as certezas que ele tinha em vida faz com que ele se revolte e fuja do monastério não sem antes assassinar o seu mentor de forma brutal porque ele sente que foi traído sem ter um rumo muito certo do que ele vai fazer ele começa uma viagem aí de auto descoberta e exploração até que ele chega numa floresta e se depara com um grupo de vampiros e esses vampiros transformam o menino em um deles é a partir daí que ele renasce que ele nasce enquanto vampiro ganhando o nome de Blood bom, vocês devem estar pensando meu Deus, que sinopse confusa é porque esse quadrinho aqui do Pipoca e Nanky é muito confuso pra eu dar um resumo básico é uma história de vampiros mas não os vampiros de Bram Stoker por exemplo que tem aquele negócio de ter uma sedução ali de como o Drácula era não, é uma história que pega os arquétipos de vampiros que datam lá da Idade Média no período mais antigo da Idade Média que os vampiros eram demônios basicamente não tinha essa questão da sedução eles eram criaturas que viam simplesmente pra caçar e beber o sangue de humanos então tem essa premissa bem mais sombria aí e também tem viagem no tempo então um detalhe que eu já deixo aqui é não tem vídeo na internet ainda comentando com spoilers essa obra que precisa sim de um final explicado que na verdade não é exatamente um final explicado seria um começo, um meio e um fim explicado pra vocês entenderem sobre o que essa obra se trata realmente então se vocês quiserem esse vídeo com spoiler que eu e Felipe vem aqui comentar com spoilers pra explicar ou tentar explicar o sentido da obra deixa nos comentários aí e uma dica que eu dou se vocês quiserem Leonardo é uma obra que é da Marvel é HQ é de terror e tem viagem no tempo se tem alguma dúvida de que essa obra foi escrita pra que eu e você pudéssemos explicar na internet detalhe não é só da Marvel ela saiu na Marvel mas no selo mais aclamado que é o Marvel Epic e alguns anos depois ela foi republicada na DC pela Vertigo então ela tá nos dois maiores selos das duas maiores editoras de todos os tempos então é muito aclamado o quadrinho isso que o Felipe falou assim da fase dele da infância da adolescência da vida adulta é tipo muito recorrente no quadrinho porque beleza, quando ele é criança ele é chamado de o menino quando ele tá virando homem ele é chamado de o homem quando ele vira vampiro ele passa a ser chamado de Blood e a obra inteira é sobre isso sobre o eterno retorno sobre a serpente que morde o próprio rabo então pra quem lembra de Dark por exemplo aí já fica essa referência aqui que o quadrinho foi um dos primeiros a abordar dessa forma essa questão do Ouroboros que é muito recorrente aqui porque assim, você começa achando que vai ser uma obra situada no mundo medieval e do nada ela descamba com uma história que se passa na modernidade depois você acha que ela vai pro futuro você não entende os conceitos visuais no começo a arte é muito foda o roteiro é muito complexo assim, muito filosófico então ela pede assim que você olhe pra ela com um pouco mais de cuidado pra você não achar uma obra ruim porque ela não vai ter um sentido na primeira vista então ela pede que você converse sobre ela que você debata sobre ela então por isso que um vídeo com spoilers sobre Blood é muito recomendado então peçam aí nos comentários isso é importante até pra você conseguir pegar todos os simbolismos de ocultismo e xixismo que tem ali na história a gente indica inclusive que vocês procurem essa versão aqui do Pipoca Nanquim porque é uma edição definitiva com um compilado das quatro partes da história então já tem ela completinha aqui pra você poder adquirir eu vou inclusive deixar o link pra compra aqui na descrição bom gente, é isso aí nós poderemos continuar aqui indicando várias outras HQs pra vocês várias outras HQs não só da Marvel mas de terror como um todo ainda trarei o Leo pra fazer mais vídeos sobre o assunto aqui no canal não se esqueçam de comentar aí todos os itens dos quais nós falamos que vocês tem interesse em ver como temática de vídeo Leo, quer dar algum recado? só que me sigam no Instagram porque eu vou estar comentando cada vez mais de quadrinhos lá porque em breve vocês vão ter uma novidade aí isso aí gente então sigam o Leo pra guardar essa surpresa continuem apoiando o VEDAC aqui do canal compartilhem compartilhem um vídeo pra ter mudado esse condomínio calar a boca dessa criança enfim é um mês de amor compartilhem o VEDAC com todos e até a próxima tchau meu Deus